Ah, 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 ah I'm gonna take you high Nós somos o High Heel Olá! Olá! Olá, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui com Black Six! Opa! Ene, olá! O que a gente vai fazer hoje? A produção preparou umas músicas em português, músicas brasileiras. Eles vão colocar o fone de ouvido e vão tentar cantar a música. E a gente vai tentar adivinhar que música que é. Pode ser? É! É! Ok! Será que é brasileira mesmo? Você tem certeza? A produção? Você conhece, bem famosa. Para o baile, para me ver Opa! Opa! Ará, arrá, arrá, arrá. Ará, arrá, arrá, arrá. Essa é a palavra é tão bom! Como foi isso? A gente. O que você quer dizer? Ai, eu cani... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... A pilha vai falar... Não sei... Não sei... Não sei... Pula! A gente não sabe... Refrae! A... 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 O que você quer dizer? Oh, sim! Oh, 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 oh! A a a a a a... A a a... A a a a a... Pesa! A a a a... A a da... É par festa啦... Gêmea negarna! Ela é bom, enra! A ela eu nunca matou! Estou no cantando? É! É. É. A música não dá pra não. É. Melodidade, música. É. 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 Tá na hora, tá na hora! Tá na hora, tá na hora! Tá na hora, tá na hora! Foi emocionante, cara. Então foi isso, pessoal. A gente conseguiu acertar quantas? A gente errou só uma, né? A gente errou só uma. Eles foram muito bem! Gostaram? Obrigado! Obrigado! Muito bom, muito bom! Muito bom! E é isso, pessoal! Pra saber mais sobre os meninos, vão lá ver os vídeos deles. Eu soube que vai ter um álbum novo daqui a pouco. E se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e... Compartilha! E é isso aí, pessoal! Tchau! Beijo, tchau!